Se você fizer um feedback agora, você vai lembrar dos momentos que você não desistiu É isso que vai te dar orgulho, mesmo que você tenha perdido Você vai falar, meu irmão, perdi, mas perdi com humildade É isso que faz um homem, não é vitória e fracasso A teimosia, ela tem uma linha muito tênue Entre insistência, persistência e impertinência Só que quem fala quando não te pertence, é só você Nem teu pai, nem tua mãe, bro Você perdeu a porra da prova por causa do teu emocional E isso acontece demais Com atletas de alta performance isso acontece O ser humano é falho, cara A nossa natureza é errante A gente é falho, já estou te falando Emocional, porra, você teve perdas na família Você teve problema de desemprego, problema de grana Vários problemas O método não mudou, continua o mesmo Duas bases, senta e estuda Acabou Para, tenta se isolar, tenta ouvir tua mente E se imagina onde você quer Parando, você vai se sentir um merda E continuando e se vendo lá na parada Você vê lá na parada que é seu caminho, bro Seu coração saltitou Cara, não desiste Nada pra mim veio com facilidade Tudo veio me fudendo, literalmente E eu sempre falava, não interessa Eu continuo querendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí